O primeiro passo, Gabi, é dar solidariedade para esse povo aí. Depois, indenizar. E, claro, descobrir as causas. O que não pode acontecer... Dá para voltar aqui no estúdio rapidinho, Gabi, isso aqui é um copo d'água. Não está cheio. O que pode acontecer? Ou tu joga ele, ou o copo está rachado para vazar. Do nada não ia vazar. Então tem que saber a causa e confirmar. A gente violou a polícia científica. Se tinha rachadura, era problema de manutenção. Se não portava ou não suportava aquela quantidade de água, alguma coisa tinha que ser feita. Simples assim. Porque, olha só, a gente tem agora, quando são meio-dia e cinco minutos, o vídeo que mostra, dá para ver que foi em frente o 22º Batalhão, né? O 22º Batalhão. Olha só o momento que acaba se rompendo esse reservatório da Casano, o bairro do Monte Cristo. Aí, se a gente puder voltar, olha só, o exato momento que a quantidade de água acaba vazando pela rua. Olha o estrago, olha o susto, olha a força da água que foi levando tudo pela frente. Gente, são pelo menos 2 milhões de litros de água. 2 milhões de litros de água indo ladeira abaixo. Que foi arrastando carro, arrastando casa, destruindo tudo que veio pela frente. O que significa, Gabi? Que a tragédia... Olha só os policiais aqui, ó. Esse provavelmente estava fazendo ronda, nem acreditou. Leva a mão na cabeça quando ele viu a barreira, o reservatório se rompendo. Já imaginou o estrago que poderia ser feito se atingisse uma comunidade em Cheio? Atingiu. A gente teve aí danos materiais, mas vidas foram preservadas. A gente tem que comemorar por sorte. O estrago poderia ser muito maior de novo. Olha aí, o exato momento que o reservatório acaba se rompendo. E a quantidade de água. A hora, inclusive, né? Temos a hora lá, ó. 1h52min da manhã desta quarta-feira. O que a gente precisa agora é dar suporte para essas famílias e também cobrar das autoridades para que façam o seu papel na investigação e também na cobrança dos responsáveis. O Kaique, inclusive, a gente foi ouvir as autoridades nesta manhã. Vamos acompanhar a reportagem. A palavra de ordem durante toda a manhã foi apoio. O mais importante é que não teve nenhuma vítima, por milagre de Deus, o acolhimento agora às pessoas que estão mais precisando. Na capela, aqui ao lado, os primeiros cestas básicas e itens de higiene já estão sendo providenciados. A prefeitura vai ficar aqui até que a normalidade seja retomada na comunidade. Ainda não se sabe o que causou o rompimento desse reservatório e fez com que 2 milhões de litros d'água destruíssem o bairro Sapê, na parte continental de Florianópolis. As causas do desastre, no entanto, já estão sendo apuradas. Os nossos técnicos estiveram aqui com o primeiro objetivo de investigar se essa estrutura podia ter algum outro dano, que era para preservar as pessoas. Agora vamos ter que fazer uma investigação profunda com os órgãos técnicos para nos dizer exatamente o que aconteceu. Agora é cuidar das pessoas e tecnicamente agir. Fazer um levantamento, um inquérito, para saber o porquê aconteceu, se foi feita uma estrutura mal feita, se foi... O que foi? Alguém, tecnicamente, tem que nos respaldar para a gente tomar providência. E o reservatório ao lado, a população pode ficar tranquila? Ele é seguro? Não sei. Não sei. Eu já pedi ao presidente da CASAM para revisar, e ele mesmo tinha essa posição de revisar todos aqui na Grande Florianópolis. Todos. É um alerta para que se faça uma revisão em todos os reservatórios, para não ser pego de surpresa em outras regiões. Informações preliminares do governo apontam que aproximadamente 85 casas teriam sido atingidas pela água. Número esse que corresponde a mais ou menos 150 famílias afetadas pelo desastre. Nesse tipo de ação nós temos três fases ou etapas. A primeira que é socorrer as pessoas, isso aconteceu ainda na madrugada. Acolher as pessoas socorridas. Nós montamos uma base de acolhimento aqui perto, numa igreja. E desde a primeira hora da manhã a CASAM está nos apoiando, está assumindo a logística dessa base para alimentar as pessoas, acolher e cadastrar, até para verificar o encaminhamento delas. E agora fazer o levantamento dos danos e a limpeza da área, o que deve acontecer até o final da manhã. O prefeito de Florianópolis, Topazio Neto, está em viagem ao exterior, mas gravou um vídeo cobrando explicações. Nós vamos abrir um inquérito para apurar as causas do rompimento e exigir que a CASAM garanta o abastecimento de água em toda aquela região, trazendo água de outros reservatórios. Vamos acompanhar de perto todo o desenrolar dos acontecimentos no dia de hoje, dando atenção a todas as pessoas que foram atingidas. E aí E aí